Eu sei que acreditaste nas mentiras Que te contavam a tua família Basta que casaste e tens tua vida E eu vivo minha numa mentira Vivo num abirinto sem saída Ao fim de tanto ano ainda tens o mesmo olhar Tua família te escondeu mas eu vou te contar Até a carta que eu deixei partir à minha frente eu vi rasgar Esperei por ti À porta da igreja esperei Vestido de branco chorei No dia em que ias casar Esperei por ti À porta da igreja esperei Vestido de branco chorei No dia em que ias casar Destruíram o nosso amor que ele era puro e era tão sincero Acabaram com o sentimento que tinha por ti Amor ele era a sério A tua família tanto tentaram Eles ganharam Nos separaram Ao fim de tanto ano ainda tens o mesmo olhar Tua família te escondeu mas eu vou te contar Até a carta que eu deixei partir à minha frente eu vi rasgar Esperei por ti Esperei por ti À porta da igreja esperei Vestido de branco chorei No dia em que ias casar Esperei por ti À porta da igreja esperei Vestido de branco chorei No dia em que ias casar Penso em ti Mesmo que não queira Jurei por ti À porta da igreja Penso em ti Mesmo que não queira Jurei por ti À porta da igreja Penso em ti Mesmo que não queira Jurei por ti À porta da igreja Penso em ti Mesmo que não queira Jurei por ti À porta da igreja À porta da igreja Mesmo que não queira Jurei por ti Atua da igreja Jurei por ti